Crueldade é o que as minorias tentam impor para a gente, porque no geral nós somos maioria. Nós somos maioria em todos os segmentos, mas a gente não faz o barulho, a gente não vota, a gente não tem o apoio que a minoria tem. Então é por isso, pessoal, que agora nós temos momentos de falar de política. Eu não queria e nunca me imaginei envolvido com a política. Eu sempre escutei todo mundo falando que política era vagabundo. E eu fui um dos que mais falei isso, que se estava na política, nem na mesa sentava comigo. Mas aí a gente chega numa encruzilhada. Ou a gente vai viver as margens da legislação, fazendo o que não pode, sendo perseguido e sendo preso, ou nós vamos nos envolver com a política e ocupar o espaço que é nosso, porque nós somos sim maioria. E eu vi isso quando eu comecei a fazer o canal no YouTube. Nós acabamos de interar um milhão de seguidores. Você acha que um milhão de seguidores é pouca coisa? É muita gente. A maioria não é caçador. A maioria são pessoas que simplesmente simpatizam. Porque pode olhar na história de qualquer um do Brasil. Se o pai não era caçador, o vô era ou o bisavô era. Não tem como negar a história. Isso é uma realidade. Isso é fato. Então hoje, quando eles tentam criminalizar a gente, estão tentando destruir a nossa cultura. Então eu tenho muito prazer de estar nessa luta, de fazer parte disso. E eu vou contar para vocês quando virou a minha chave para a política. Há uns três anos atrás, eu caçando com toda a documentação, despachando, fazendo tudo legalizado. A polícia me abordou porque eu estava com a cópia do craft e da arma. Não é porque a arma não tinha documentação, não é porque eu não tinha autorização do proprietário. Uma bobagem, né? Porque quem vai andar com o documento original no meio do mato caçando, hoje é tudo cópia. Mas há quatro anos atrás era um documento com selo holográfico. Você perdi um documento desse, era seis meses para o exército fazer outro. E me levaram preso. Doze horas de batalhão de polícia, depois na delegacia. No dia dos pais, eu fiquei humilhado, humilhado. Eu dentro da cela falei, Deus, nunca mais na minha vida eu vou pôr a mão na arma se isso for da sua vontade. Mas se não for, me dá coragem para enfrentar. Porque eu não sou vagabundo, não sou bandido. Como que eu vou chegar em casa, meio dia, olhar para os meus filhos me esperando para o dia dos pais e falar, papai demorou porque eu estava preso. Fazendo o quê? Fazendo o que era certo. Tentando andar direito. Porque errado é fácil demais. Aí você anda escondido, anda de noite, aí você não vai preso. Agora quando você tenta fazer tudo certo, vai no exército, vai no Ibama, vai para todo lado. Mesmo assim nós vamos ser presos. E aí eu cheguei em casa, gravei um vídeo emocionado, desabafando. Não deu 15 minutos, o Marcos Polon me ligou. Pô, Mário, me solidarizo com você e tal. O ProArmas está à sua disposição para te ajudar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você já pensou que se em vez de reclamar, você pegasse seu telefone, fizesse, fosse no batalhão, fosse na polícia, organizasse, mobilizasse as pessoas, talvez evitasse de outras pessoas ser presas igual você. Por que você não faz parte da solução, em vez de ser apenas parte do problema? E de lá para frente, Deus tocou o meu coração, estou mobilizado com as questões políticas. E não se enganem, pessoal, se não tiver mobilização política, isso aqui não acontece. A gente logo vai ser pressionado por outro lado. Os protetores dos animais vão eleger quantos vereadores aqui? Tem quantos aqui na Câmara aqui? Uns três ou quatro devem ter, né? Tem uns cinco, seis. Tem muitos em todo lugar. Protetor dos animais é febre agora, né? Nada pode. Agora, eu me considero muito mais protetor do que quem só fala. Eu tenho 20 cachorros dentro da minha casa, eu tenho galinha, eu tenho cavalo, moro no centro da cidade. Eu amo os animais. Só que a gente tem consciência, nós temos que ter um relacionamento de respeito com eles. Então, por isso, não se acovardem, peçam voto, não é suficiente votar. Tem que pedir voto, pedir voto para os amigos, para os familiares. Temos que eleger os nossos representantes. Parabéns por cada um de vocês por estar aqui presente. Pensem, né, que há 12 anos atrás a gente saiu do armário. Agora é a hora da gente ocupar a cozinha inteira, a gente tomar conta. Nós pagamos imposto, como qualquer outro setor, e nós merecemos respeito, e merecemos ser valorizados. Por isso, pessoal, parabéns a cada um. Vamos fazer muito evento ainda.